A Paz do Senhor Deus abençoe a sua vida por mais um programa em defesa da fé aonde estamos juntos anunciando as verdades bíblicas Nós temos tratado aqui já algumas semanas, alguns programas a respeito do sábado e todos que acompanham aí devem ter observado os debates que tem se travado em termos disso e pessoas de várias denominações postando seu comentário que é até importante para nós mas nós defendemos algo que está nas escrituras sagradas e hoje eu quero falar algo para você sobre as 20 falácias modernas dos sabatistas que não estão no Antigo e nem no Novo Testamento A primeira delas que guardar o domingo é uma instituição humana Você sempre vai ouvir da boca de um sabatista que guardar o domingo é uma instituição humana Mas a Bíblia não diz isso Segundo Que os cristãos devem guardar o velho sábado judeu Não há ensinamento para isso Eles tentam forçar a Bíblia Terceiro Que os cristãos são determinados são obrigados a guardar determinado dia É outra mentira, sabatista É uma falácia Que a Bíblia não nos mostra Que o cristão tem que guardar determinado dia Se nós lermos a palavra do Senhor Romanos No capítulo De número 13 Eu quero chamar a sua atenção No versículo Romanos Capítulo de número 14 Romanos 14 Versículo 5 Versículo 5 diz assim Um faz diferença entre dia e dia Mas outro julga iguais todos os dias Cada um esteja inteiramente seguro Em seu próprio ânimo Olha o que a Bíblia nos diz Colossenses também A Bíblia nos mostra A respeito Colossenses capítulo de número 2 O versículo De número 16 Portanto ninguém vos julgue pelo comer Ou pelo beber Ou por causa dos dias de festa Ou da lua nova Ou dos sábados Olha o que a Bíblia diz Quarta Quarta mentira de um sabatista Que todos É Que guardam o domingo Tem a marca da besta Que besteira é essa? Dizer que o domingo é a marca da besta E você vê vídeos de palestras E mais palestras De sabatistas Tentando dizer Que é uma mentira Que é pra tentar segurar pessoas A sua seita Dizer que o domingo é a marca da besta Nada mais herético Grosseiro E tentam forçar a Bíblia A provar Aquilo que não está escrito Isto é uma mentira Cai fora desse engano Quinta Que todos Que guardam o domingo Estão perdidos Olha que argumento Que todos Que guardam o domingo Estão perdidos Escute Eu quero lhe fazer Uma pergunta Sabatista Quem salva É Jesus Ou Dias Observância de dias Que guardar o domingo É uma instituição católica romana Outra falácia Que não está na Bíblia Porque nós vemos Que os cristãos No novo testamento Observavam o domingo Por causa da ressurreição Do Senhor Que eu falei no programa anterior Sétimo Que os cristãos Nunca realizaram Um culto religioso No primeiro dia da semana O domingo Eles dizem que os cristãos Nunca realizaram Um culto no domingo É uma mentira Apocalipse 1 e 10 O dia do Senhor 1 Coríntios 16, 2 Fala que recolhia a coleta Atos 20, versículo 7 A Bíblia nos mostra também Fala da Santa Ceia Fala do dia de Pentecostes Tudo no primeiro dia da semana Vamos observar A palavra do Senhor Porque esse argumento Sabatista Não é verdadeiro Não está na Bíblia Oitavo Que os dez mandamentos Não foram abolidos Quanto a antiga aliança Foi abolida E banida Que não foi Abolido E banida Em Cristo Na cruz Olha o que eles diz Que os dez mandamentos Não foram abolidos Quanto a antiga aliança Foi abolida E banida Em Cristo Na cruz É onde que eles tentam Você pode ver que Qualquer sabatista Ele começa a dizer sim Quando ele quer Lhe ensinar alguma coisa Para ele levar você Para o sábado Ele começa lá Você guarda o primeiro mandamento Você sim O segundo sim O terceiro sim Ele pula o quarto Propositalmente Depois vai no quinto Sexto E depois volta No quarto Dizendo Olha é o sábado Do Senhor Isto é um engano Jesus já cravou Tudo isto lá na cruz Do Calvário Nono Que o dia do Senhor É o sétimo Dia ou velho Sábado judeu É outra coisa Que eles falam Que a Bíblia Não nos comprova É outra falácia Do sabatista Décima Que o quarto mandamento Faz parte Da nova aliança Eles forçam O novo testamento Eles forçam A Bíblia sagrada A tentar A aprovar Sua doutrina herética Sobre a guarda do sábado Para tentar ensinar Os cristãos E esta é a arma Que o sabatista Usa Para pescar A pessoa De outras religiões De outras denominações A questão A respeito Do sábado E eles fazem Lá Aquela salada Para enganar A pessoa Então São esses Dez argumentos Iniciais Que eu usei Aqui E depois Do próximo programa Eu vou estar falando Dos outros Dez São É Eu vou falar De vinte Mas quero falar De dez Dez falácias Modernas Que o sabatista Fala E que não há Nem no antigo E nem no novo Testamento Observe O que a palavra Diz E tome cuidado Com as seitas heréticas Que vem apenas Para transtornar A vida das pessoas Dizendo que o cristão Precisa guardar Tal dia A nossa salvação Está em Cristo Jesus E essa ordenança Judaica Ele já levou Na cruz do calvário Deus abençoe a sua vida E até o próximo programa Entre em contato Conosco Pelo WhatsApp O 35 9 9134 1736 Aonde estaremos Dando mais Esclarecimentos A respeito Desses assuntos Apologéticos E doutrinários Pois aqui O tempo É um pouco Escasso Nesta programação É onde nós Só damos Uma introdução Aos assuntos Que devemos falar Mas se você quiser Maior esclarecimento Entre em contato Conosco Está aí no vídeo O contato Pelo WhatsApp Ou pode mandar Um e-mail Que nós estaremos Respondendo Deus abençoe a sua vida E muito obrigado Por estar sempre Conosco Nesta programação Em defesa Da ferro Da ferro E o contato Que devemos falar